Vai cantar com a gente, ó Conheceu cachorro, se apaixonou, foi assim Hoje eu não vivo sem você E você não vive sem mim Conheceu cachorro, se apaixonou, foi assim Mas eu a pronta, ela perdoo, eu vou pegando todo mundo Nessa história é lenta, e eu sou o vagabundo Mas eu a pronta, ela perdoo, eu vou pegando todo mundo Nessa história é lenta, e eu sou o vagabundo